Olá! Seja bem-vindo ao canal Imagem na Teia. O meu nome é Augusto e o vídeo de hoje é sobre como deixar automático a atualização da função import HTML. Esse vídeo é referente à dúvida do Cláudio, no qual ele não quer ficar copiando e colando a função manualmente. Então, com esse script que eu lembrei, ele vai poder fazer a atualização automática mesmo com a planilha fechada. E aí eu tiro a dúvida também do Fabrício, que lhe pergunta se tem como o script rodar automaticamente mesmo com a planilha fechada. Então, Fabrício, nesse script que eu montei, ele vai ficar alimentando a planilha, com as variações das cotações das moedas, mesmo com ela fechada, beleza? Aí eu ensino passo a passo, daqui a pouco, como que você pode fazer na sua planilha também, tá? E o código está aí, vocês podem utilizar tanto por essa parte de cotação ou adaptar conforme vocês precisem. Então, antes de começar o vídeo, peço para dar aquele like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Então, bora assistir. Então, pessoal, essa aqui é a planilha que eu fiz aqui com a função import HTML atualizando de forma automática. Aí vocês acabaram de ver ele fazendo a atualização. Então, o que o script vai fazer? Ele vai inserir o comando aqui, a função import HTML, a cada um minuto, no caso, como foi configurado, tá? E aí, o que que ele vai fazer? Então, ele pegou aqui o import HTML, né? Com os dados dessas moedas aqui. Aqui, eu guardo o valor da última cotação, tá? Então, se ela teve variação, ela vem para cá e vem para cá. Se ela teve, se ela não teve variação, então, ele não vai fazer alteração nenhuma, tá vendo? Igual os outros aqui, ó. Não teve variação, então, ele vai permanecer do jeito que tava. E aqui, eu marco também, é, eu coloquei aqui a moeda, que ele vai registrar, né? O histórico de alterações, né? É, o valor da cotação e a data e a hora em que foi feito. Beleza? Então, ó. Vocês estão vendo ele funcionando, então, agora vamos colocar em prática isso aqui. Então, eu vou abrir aqui uma nova planilha. Dá um nome para essa planilha. E beleza, tá? Então, para a planilha, eu não preciso fazer mais nada. Só preciso dela em branco aqui. Tá? Então, eu vou colocar, vou colocar o script, vem aqui em ferramentas, editor de script. Como todo bom, né? Processo, a gente vai colocar um nome aqui para o projeto, então. Beleza, deu nome para o projeto. Ele já tá salvando. Enquanto ele salva, eu vou pegar o script aqui. O script, pessoal, eu vou deixar lá no blog, tá? O link estará na descrição. É só você copiar e colar o script na sua página de script, igual eu fiz aqui. E aqui, como que a gente vai trabalhar? Essas linhas aqui, são as linhas que a gente vai poder alterar. Então, eu deixei aqui os comentários, tá? Sobre o que a gente vai poder fazer a alteração, tá? Então, a primeira linha, eu vou pegar aqui o endereço da cotação. Então, eu substituo aqui, mantenho as aspas que estão aqui. Nesse caso, ele é uma tabela, tá? Então, eu vou tirar aqui, deixar só a tabela. E aqui no número é o número 1, tá? Então, só confirmando, tá vendo? O endereço, a tabela e a tabela 1, que vai utilizar para poder fazer esse exemplo. Beleza? E o resto? Ele vai fazer tudo automático, tá? Então, o código, para poder preencher, para fazer a atualização automática, é isso aqui, ó. Então, se você colocar um parênteses aqui e apagar o restante, ele vai fazer só a atualização do import.html, tá? Daqui para baixo, é com relação à parte da cotação. Beleza? Então, próximo passo, é salvar o código depois que eu fiz a alteração. Pronto. E agora, eu clico em executar. Ele vai pedir aqui, autorização. Eu vou clicar em analisar permissões. Escolho a minha conta Google, que eu vou utilizar esse script. Nessa tela, ele fala que o app, ele não foi verificado, tá? E ele vai dar a opção para a gente não fazer. Mas como eu tenho certeza que o script é um script que não vai ter problema, então eu vou vir aqui em avançado. Vou descer a página. E clicar em acessar projeto sem título não seguro. Aí aqui, ele está falando, né? Renembrando que o projeto quer acessar a minha planilha, tá? E eu vou permitir. Beleza. Feito isso. Ó, ele está executando. Então, ele já fez aqui todo o processo, tá? Então, ele já colocou aqui o import HTML com as cotações. Aqui no meu campo de memória, ele já separou a primeira cotação. E aqui, para efeito de você poder acompanhar certinho as cotações, ele gera a primeira lista de cotação também. Então, qualquer variação desse valor, ele começa a registrar aqui embaixo, tá? Então, só registra a moeda que teve variação na cotação, tá? Beleza. Feito isso, o script está rodando. E agora a gente precisa pegar o script e automatizar esse serviço. Como que a gente vai fazer isso? Voltando aqui na página do script, eu venho aqui no menu editar e depois acionadores do projeto atual. Ele abre essa nova tela e aqui eu vou colocar o que ele chamou de trigger, né? O acionador que vai fazer o procedimento de, a cada X tempo, ele executar esse script, tá? Então, vamos lá. Clico aqui no botão adicionar, nesse maisinho aqui embaixo. Aqui, ele pede para selecionar a função, né? O script que eu vou utilizar, tá? Então, nessa janela aqui, eu posso, nessa planilha, ter vários scripts rodando. Então, por exemplo, eu poderia fazer isso aqui separado, tá? Mas eu fiz tudo num lugar só. Então, aí teriam dois aqui, aí eu teria que fazer os dois. Esse aqui, tá? Ele já vai vir aqui. Eu coloquei esse nome aqui e... Então, ele vai ficar aqui. Agora, aqui que está a parte importante do processo, tá? A outra parte importante. A origem do evento. Se ele vai ser na planilha, baseado no tempo ou da agenda. Então, nesse caso, preciso que seja baseado no tempo. O tipo de acionador, tá? Com base no tempo. O que eu vou escolher, nesse caso, vai ser o contador de minutos. E aqui, o intervalo de minutos que ele disponibiliza. Então, eu posso escolher entre 1, 5, 10, 15 e 30 minutos. Para efeito desse vídeo, que você possa acompanhar ele de uma maneira mais rápida, a atualização, eu vou deixar aqui a cada 1 minuto. E agora, eu clico em salvar. Feito isso, ele apareceu aqui e ele já vai começar a contar. Tá? Então, essa tela eu posso fechar. Essa tela eu posso fechar. E agora é só aguardar. Então, ó. O último horário aqui, foi 2 e 39. Então... Ó, 2 e 42. 2 e 43, ele já vai... Fazer uma atualização. Ó, atualizou. Ó, atualizou. E essas duas moedas aqui, tiveram a cotação diferente da cotação original, tá vendo? Aqui ó, foi de 8,6 para 9,6, né? 4, 8, 3, 9,6. E essa daqui, de 10,44 para 10,43. E aí, ele vai fazendo assim, conforme as moedas forem tendo a diferença nos valores aqui. Beleza? E depois você pode fazer a formatação, conforme aí, o que você precisa, né? Então... É... Pintar... Nossa senhora... Pera aí... Pintar... Colocar... Sei lá... Aí fica a critério de vocês aí, tá? Mas ele tá funcionando, e eu vou fechar aqui a planilha, para que vocês possam ver. Deixa eu fechar isso aqui também. Pronto. Tá tudo fechado. Aí beleza, vamos voltar então. Aí tá vendo? Tá bom... Aí tá vendo? que foram os horários que teve atualização então pessoal Claudio, Fabricio, a você que me assiste espero ter ajudado, agradeço por ter assistido e até mais e até mais